Uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para nós recebermos a palavra do nosso Senhor, amém? Pai amado, fala, meu Deus, conosco. Senhor Jesus, que seja, meu Pai, uma tarde de bênção. Senhor, que a Tua palavra venha, meu Deus, nos dar ânimo. Venha, meu Deus, levantar o que está caído. Venha curar, venha libertar, Pai. Meu Deus, eu te peço que o Senhor nessa tarde usa-me, Senhor. Usa-me conforme o Teu querer, Tua vontade, Pai. Que eu desapareça e que o Senhor apareça, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Amém, amém e amém. Amém, amados e amadas. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Segunda Crônicas, capítulo 6, amém? Salomão fala ao povo, a partir do verso 8. Amém? Porém, o Senhor disse a Davi, meu Pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu Pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus Israel. Nela pus a arca que estão nas tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Amém? Aqui são as palavras de Salomão, o rei Salomão. Aqui, ele falando ao povo. E nesta pregação aqui, nessa passagem, o Senhor Jesus, ele quer falar com você, comigo. Salomão não está mais aqui, mas nós hoje representamos a figura dele na Bíblia. Amém? Salomão, ele é herdeiro de Davi. Davi queria edificar a casa do Senhor, mas Deus falou com ele que o filho Salomão dele queria edificar. Foi quando Salomão construiu aquele templo, aquela igreja linda, com os melhores, os melhores produtos, com a melhor madeira, com coisas finíssimas. Ele ofereceu o melhor pra Deus. Você que nesta tarde aqui entrou para ouvir essa palavra, Deus quer falar com você, já está falando, eu creio, assim também como comigo. E todos aqui, amém? Você é herdeiro de alguém que projetou algo, que tinha um propósito de abrir uma firma, uma empresa, um nome dele, mas, na verdade, ele não chegou a realizar esse sonho. Então, Deus, nesta tarde, fala com você, porque quando Salomão nasceu, ele já estava nos propósitos de Deus. Porque quando Deus falou com Davi que a descendência dele seria abençoada, que tinha um herdeiro dele que ia erguer uma casa a ele. Erguer uma casa ao Senhor pode ser sua adoração, a busca, a leitura da palavra, adorá-lo. Chorar também na presença dele, por que não? É uma oferta que você está dando pra Deus, é um holocausto. Ali, Salomão, ele deu o melhor dele. Que, nesta tarde, eu e você venhamos dar nosso melhor pra Deus. Você vem entregar a vida pra ele, porque o que ele tem pra você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado pra você e pra mim, meu irmão, minha irmã. Que, nesta tarde, você venha ficar com esta palavra guardada no seu coração, que você venha exercê-la, dê o seu melhor pra Deus. Ele não precisa de nós, nós que precisamos dele. Amém? Que você venha ficar nesta tarde com esta simples palavra, mas que eu creio que Deus tocou em você assim como tocou em mim. Amém? Vamos orar em agradecimento. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, por esse momento de reflexão, meu Deus, por este aviso. Pai amado, por esta bênção que o Senhor nos entregou nesta tarde. Meu Deus, eu sei que o Senhor está encorajando pessoas aqui neste momento, Senhor, a seguir a obra, a fazer, meu Deus, a vontade do Senhor. Meu Deus, essa pessoa tem o desejo de dar o melhor pra Ti, Pai, dê condições a ela. Abre portas, meu Deus, realiza sonhos nessa tarde, Deus. Opera as Tuas maravilhas, Senhor Jesus, na vida de cada um. Meu Deus, eu abençoo as famílias, eu abençoo essa pessoa que está ouvindo essa palavra, eu abençoo, meu Deus, o lar de cada pessoa. Pai amado, aqui eu te agradeço desde já com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor a todos. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus, se assim Ele permitir, a paz do Senhor Jesus. Amém?